Um distrito da nossa região foi escolhido pelo Ministério do Turismo Brasileiro como um dos três representantes nacionais num concurso feito pela Organização Mundial do Turismo. O distrito de Alberto Moreira de Barretos vai representar o Brasil nessa competição que escolhe as melhores vilas turísticas do mundo. Com pouco mais de 700 habitantes, o distrito de Alberto Moreira tem apenas uma escola, um posto de saúde e muitas curiosidades. O berrante dá o tom, mas não é para passar a boiada. É bom passar o ciclista e depois a verdade a gente tem que correr da boiada, né? O passeio de bike pela paisagem rural é um dos atrativos de Alberto Moreira, distrito de Barretos. Por aqui vivem pouco mais de 700 pessoas, a maioria na zona rural. José, de 95 anos, chegou aqui aos 8 e nunca mais saiu. O senhor mudaria daqui? Não. Por quê? Porque acabei de criar aqui, casei aqui, criei meus filhos aqui, casei meus filhos aqui e estamos aí. As poucas ruas são tranquilas e a cabeça de boi no poste é só para lembrar que o limite entre cidade e fazenda quase não existe. Alberto Moreira tem uma igreja que divide a rua com este curral. O nome do distrito é uma homenagem a Alberto de Mendonça Moreira, engenheiro-chefe da linha da antiga ferrovia. Mas não estranhe se, na placa, o distrito estiver com outro nome. Alberto Moreira é o primeiro chefe da estação da Paulista, aqui de Alberto Moreira. Alberto Moreira não chamava Alberto Moreira, a Moreira. Depois que o chefe veio para cá, ele chamava Alberto, aí mudou o nome para Alberto Moreira. O único posto de saúde tem uma enfermeira e duas agentes comunitárias. Médico e dentista vêm duas vezes por semana. Parece pouco, mas a Lucinete conta que só um morador morreu de covid por aqui. E que saúde combina com um lugar pequeno. A vantagem é que você consegue ter uma proximidade maior com os habitantes, né? As pessoas vêm aqui, você conhece por nome, passam na porta aqui, você reconhece. Ô, fulano, vem tomar vacina. Ô, você não tomou remédio. Então a gente tem essa proximidade muito boa mesmo. Escola também só tem uma. O forte aqui é o turismo da tranquilidade aos finais de semana. Tão forte que o Ministério do Turismo escolheu Alberto Moreira para representar o país no concurso Melhores Vilas Turísticas do Mundo em Áreas Rurais. A concorrência é com um distrito mineiro, São Bartolomeu, em Ouro Preto. E outro do sul do Brasil, Vila do Enchaimel, em Santa Catarina. O resultado sai até o final do ano. Eu não tenho dúvida de que cada vez mais isso vai melhorar. Vai ser até um estímulo a mais para a comunidade aqui, que hoje é de 400, de 300 a 400 pessoas, para eles poderem estimular o comércio, né, ou a economia. Porque o turismo é impacto na economia, é dinheiro na veia da economia. Então, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, que vão cada vez mais explorar e fazer de Alberto Moreira um atrativo ainda maior. Falando em movimentar a economia, tem barzinho aqui que atrai gente da região inteira, por causa da comida e da música. E não dá para falar de turismo rural sem falar de comida gostosa. A gente está aqui nesse bar-restaurante, que é o mais famoso de Alberto Moreira. O Marcelo é o responsável e olha só o banquete que ele preparou. Vou falar só do principal que está aqui. Olha só, filé de tilápia com bolinho de arroz, tem essa linguiça aqui sem pimenta, aqui atrás uma linguiça com pimenta, frango caipira, quentinho aqui na panela. Agora, eu queria chamar a atenção para esse prato aqui, que é o carro-chefe. É conhecido como carne de lata. Isso mesmo, de lata. Agora, eu vou perguntar para o Marcelo, por que esse nome e cadê a lata, Marcelo? Sim, então, porco na lata é porque antigamente o pessoal não tinha geladeira. Então, você tinha que matar o porco, fazer ele fritar e ele era guardado dentro dessas latas, por até dois anos. Então, é que ficou o nome porco na lata devido a esse tipo de conservação, que ele não precisa ser refrigerado. E ele é conservado juntamente com a banha dele. Pode ficar até dois anos e o sabor dele é espetacular, né? A mesa posta e a música rolando não deixam dúvidas sobre o motivo desse distrito atrair até 800 turistas por fim de semana. Número que deve aumentar se ganhar o concurso. Estamos apenas a 15 minutos de Barretos, né? Uma via toda asfaltada, o acesso é muito rápido. Barretos tem uma grande estrutura, tanto de hotéis, na rede hoteleira, e para poder comportar e também em questão da saúde, que é muito importante a gente pensar nisso. E a gente termina a nossa viagem com a Lúcia, nascida e criada aqui. Ela, que já morou e trabalhou em São Paulo, maior capital do país, preferiu voltar e ficar de vez em Alberto Moreira. Coisas do coração. Eu estou aqui de volta e aqui eu vou ficar, aqui é a minha raiz. É o Distrito Tranquilo de Alberto Moreira, fica a 18 quilômetros de Barretos. O objetivo do concurso da Organização Mundial do Turismo é identificar aldeias ou vilarejos que ofereçam turismo alinhado com o desenvolvimento sustentável. Uma das metas principais é a redução das desigualdades. Agradeço a Lúcia, com 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 o movimento de Barretos.